A CIDADE NO BRASIL 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 Música E agora, vem! Se gostou dos pais, a vida espera o palco espera Espera, espera, espera Espera! Me... Espera, espera, eu vi esse novo Se pegue, se pegue, se pegue Se pegue, se pegue, se pegue Se pegue, se pegue, se pegue Se pegue, se pegue Aqui na sua Eu sou paciente pra você Eu sou a aliança carbonica Eu sou a aliança carbonica Eu sou a aliança É que o Marquinhos errou Agora eu sou o Maruel Bora, Marçal! Joga, balança! Fui! Vou! Aqui, 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 ó! Vamos fazer o Marquinhos! Vamos fazer o Marquinhos! Vamos fazer o Marquinhos! Vamos fazer o Marquinhos e no Céu! Vamos fazer o Marquinhos de Mólios! Respeita do chão Respeita do chão Tchau, tchau. Música 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 A Paz me pediu um samba de roladinha, foi a gente morreu aqui na minha opinião, pode? Vixe! O nome dele é Legas Lorde O nome dela é Dig Pé Eu encontrei no paredão, ralou na rabeta, rabeta, rabeta Vamos! Gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês Ele vai paga, ele vai botar o comentário, só tá perguntando a pergunta Certo, eu quero agradecer Abaixa aqui a tira, viu, velho? Quero agradecer o mercado de arte popular Quero agradecer a minha amiga Graça Correiro Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Sete Deque Gente, hoje é o lançamento do meu DVD, certo? Quem quiser ver esse show pra casa Tem Temano Legas Lorde, tem eu Tem Martinho da Rocha, tem Pietra Verde, tem Bruno Melo É só pra narrar pelo que tá aí sentadinho, certo? E esse show aqui é só pra casa Então, bora, tio DVD, hein? Quero agradecer meu patrocinador Os patrocinadores Marcelo Freixo e Colo Rabelo Produções Não sou veterinante Monto do lanche Os nossos patrocinadores oficiais aí Meu amigo Marcelo Tá aí? Marcelo? Marcelo Freixo e Colo A galera ali do Universo Acessórios Tá ali sentadinho comendo ali, ó Obrigado pela presença aí, viu? Chega, Megazord! Vixe, tomar cerveja aqui eu também não sou de ferro não Agora meu telefone estourado, só que sua mãe eu também Manda lá pra você ter que aqui, pra se voltar É aqui no show que subimos Vamos jogar um pra voar! Ha, ha, ha! Vamos lá! Vamos! 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 Sete cenas, garra, e o pé do bem-vô É o pé do bem-vô É o pé do bem-vô É o pé do bem-vô Aqui! A levei, a levei Essa bonita e me vi Uma luta e sem garro Uma só, uma raiva Uma flecha viola A louca Sete cenas, garra, e o pé do bem-vô É 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 o pé do bem-vô Ô, meu anu, tô, meu anu 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 Amém. 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 O rio de posição é nascido. Estáquia. Jovem na cabeça, joelho em cabeça. Jovem na cabeça, joelho em cabeça. O joelho de mim, carro, saio em minha cabeça Joelho de mim, carro, fica no meio, carro Com boneco de dor, com o cauxe direito No homem que requebra, não pega na cabeça Com boneco de dor, com boneco de dentro De minute, da manhã que vem é na minha cabeça Olha do Miguel a do Guará Com o Miguel a do Guará Com o Miguel a do Guará Com o Mar do Chim Eu manda ver Lindo pra salvo O Miguel a do Guará Fico no chão, para do chão Segura o chão, chão, chão Segura o chão, chão Segura o chão, chão Estão negação de regras, não vou perna Joga no fundo, é de cima, é de baixo E se você não tá no fundo, é de baixo Só em cima, tem no fundo, é de baixo Só em cima, tem no fundo, é de cima, é de cima Depois de nove meses, você vê o resultado Rola a atenção em notícia Bora quebrar, todo mundo vai e quebra! Quebra! Segura o chão, chão Marrocha Adeus Céu 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 Isso aqui é o chão, isso aqui é o chão, isso aqui é o chão, vamos aqui, vou parar com ver que o teu pai Rapaz, tem uma mulher parada, me mostrar como é minha saluta aqui em cima? Só uma, ou duas ou três? Quem tem que orar é cura? Bem-vindão! Não, 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 não! 2, 3, 0 O pau que nasce moço, nunca se direta, novinha que requebra mãe Bora, solta aí, solta aí, vai! Coi que se pau que nasce moço, nunca se direta, novinha que requebra mãe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL